Música Boa noite, encerramos hoje nossa novena auxiliadora. Foram nove dias de muita oração e hoje para a celebração de encerramento esteve conosco aqui Padre Edson Castilho, reitor da Unissal. Tudo bem Padre Edson? Muito bem, graças a Deus. Rezando com essa comunidade tão vibrante, não poderia estar em melhor companhia. E ainda celebrando com a comunidade, o sacrifício da Eucaristia, memorial da paixão e morte de Jesus. Fazendo memória da presença de Nossa Senhora na nossa vida, na vida de Dom Bosco, na vida da igreja, na vida dos jovens. Tudo uma maravilha. Muito bem. Diga uma coisa, na homilia, o senhor falou que a novena não é a devoção ou é a expressão maior da devoção à Nossa Senhora auxiliadora. Mas uma novena é um instrumento eficaz no fortalecimento dessa devoção? Ah, sem dúvida. A mais autêntica devoção à Nossa Senhora consiste no seguimento, na escuta do filho dela, Jesus, como a própria Sagrada Escritura ensina. Mas é claro que uma novena, nove dias de reflexão, com a vinda de outros sacerdotes, com toda a vibração que uma novena traz para a comunidade, ela funciona como um retiro de nove dias. São nove reflexões, nove oportunidades riquíssimas para ouvir a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus. Sem dúvida, uma novena faz um bem muito grande à vida da comunidade e à vida de cada um dos fiéis. Agora me diga uma curiosidade, durante nove dias ouvimos diversos sacerdotes falando sobre o amor da mãe, o amor de auxiliadora, o carinho de auxiliadora, enfim, toda a ternura de auxiliadora. Um dos hinos mais famosos dedicados à Nossa Senhora diz Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha? Isso não é uma contradição? Não, não é não. É que nós temos que pensar que nós formamos sim, formamos sim um grande exército, somos uma comunidade de batalhadores. Mas é claro que a nossa arma, a referência que nós temos para a luta é o Evangelho. São os valores do Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho, o projeto de Jesus, de um reino novo, de uma aliança nova, está calcado sobre o valor da justiça, da paz. Portanto, é uma luta, sempre será uma luta. Nessa luta nós contamos sim com a presença materna de Nossa Senhora, que como aurora que desponta, nos traz o sol, que é Jesus. Portanto, trata-se de uma luta, uma luta às vezes reinida, uma luta que nos exige muito de testemunho, de conversão, de sacrifício, mas que também nos traz muitas alegrias, porque nós percebemos que os valores do Evangelho, a partir da nossa prática, do nosso testemunho, os valores do Evangelho vão tornando esse mundo, e a própria pessoa de Jesus, que é a palavra eterna do Pai, vão tornando esse mundo melhor, um mundo mais viável, um mundo com a marca do respeito, da convivialidade, da solidariedade, em que se impõe para nós que somos cristãos, o esforço de uma caridade autêntica, de uma esperança viva, de uma fé robusta. Isso nos realiza, nos aproxima cada vez mais do projeto maior que Deus tem para nós, que é o da ressurreição, que é o da vida plena na Jerusalém Celeste. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, celebrando o encerramento da novena, e para completar este encerramento, então, uma mensagem final aos nossos paroquianos e internautas. Que todos cresçam cada vez mais no amor à Nossa Senhora, e crescendo no amor à Nossa Senhora, que esse amor seja sempre também marcado por um esforço renovado, de seguimento, de escuta, de Jesus Cristo, o Filho de Maria. Obrigado, Padre Edson. Vocês estão notando pelo ruído ao fundo, que a nossa missa hoje esteve muito cheia, e a comunidade encontra-se muito animada, olhando para a festa de amanhã. Então, venha você também. Se não puder vir à noite na festa, às sete e meia da manhã, temos um terço e às oito, uma missa solene e festiva com coroação de Nossa Senhora. E à noite, a grande festa, às sete e meia, terço, às vinte horas, a missa solene e festiva com coroação de Nossa Senhora, entrevista com a auxiliadora viva, e depois uma grande confraternização. Venha conosco, participe você também, dessa grande festa, a nossa mãe auxiliadora. Muito obrigado, eu sou o Carlos Minozzi, para a TV PASCOM.